Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio do Kingdom Hearts Recolded No último episódio conseguimos encerrar finalmente o Coliseu Encontramos o Ades, ganhamos uma nova Keyblade E agora estamos em Agrabah Encontramos o Bafo também O que você tem para falar para mim? Esse aqui é o cara que narra a história do Aladdin Ah, um cliente, por favor, venha Um outro dia de zero vendas e eu estava pronto para empacotar meu camelo Opa, é um vendedor mesmo Bizarro Jed E aí E aí E aí E aí E aí Depois eu testo esses aqui Uma escolha excelente! Por favor, venha novamente! Ahá! Oh! Oh, dá um tempo, não aperte duas vezes. Eu acho que o cenário é igualzinho do... Eu vi que essa aqui, Blade, ela é mais lenta que a... Ela é mais lenta do que a outra. Fim! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí. Tchau. Eu estou nas trevas, finalmente meus planos serão realizados. Me escute espírito da lâmpada, por meu primeiro desejo, eu desejo o poder de parar qualquer um que fique no meu caminho. Ah, então você é realmente uma princesa mimada? Quem Jafar pensa que ele é? Felizmente é o vizir real. Ele está planejando alguma coisa terrível, eu apenas sei disso. Mas quando eu tentei avisar os outros no palácio, ninguém acreditou em mim. Jafar é um homem respeitado. Sim, o que aconteceu com a cidade? Eu não estou certo, todos esses blocos estranhos apareceram. E apenas foi a desculpa que Jafar precisava para fazer seu movimento. Enquanto todo mundo estava distraído pelo caos, ele tentou me capturar. Aladdin sabe sobre Jafar? Não, não ainda. Além disso, como você conhece Aladdin? Eu esbarrei com ele na frente do palácio. Ele disse que ele se escapou de alguma caverna. Ele está vivo? Que maravilha! Eu não sei não, o cara não tem os mamilos. Eu acho que ele é meio problemático. E ele está em frente de preocupação com você. Vamos achá-lo e você pode ter a história toda. Maravilha, eu seguirei você. O cara de cachorro. O cara de cachorro. A Olympia deve ser mais forte que a outra Keyblade que eu tinha, mas dá para sentir que ela é bem forte. Atenção! assim que até para fazer especiais, né, na verdade. Eu sinto que até na hora de fazer os especiais, a... A história não continua. Fela diminua a barатninha. Fala, tá? Fala, tá? Fala, tá? Fala! Fala, tá? Fala, tá? Fala, tá? O que é isso? O... O que eu não tenho o Color Storm? O que eu não tenho? 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 Eu não tenho que ter... Oh, isso aqui parece interessante. Não se preocupe, nós vamos casar, vamos viver no palácio e a cidade vai continuar esse lixo que é. Eu tenho a resposta para nossos problemas bem aqui. Veja, eu estava dentro de uma caverna estranha no deserto. Espere, você veja o que eu encontrei, os dias de Jafar estão contados. Bem, nós veremos sobre isso rápido hoje. Jafar? Ah, deixe-me ir, Jasmine. É, agora a Agrabah me pertence. Com a princesa para minha esposa, eu reinarei essa terra como sultão. Sem chance. Sim, com chance. Você vê, a lâmpada me deu o mais imaginável poder. Ninguém pode me desafiar agora. Lâmpada? Mas como você... É, tristemente, a hora é de planejar o casamento. E desde que eu estou aqui, ele está falando agora, vocês podem para sempre... Vem? Não, ele se foi. Rápido, Aladdin. Nós temos que ir atrás dele. O Aladdin virou um pedaço de papel. Ah, Aladdin? Por que ele está congelado? Isso é ruim. Jafar atingiu a cidade com algum tipo de feitiço poderoso? Nicky, você está vendo isso? Qual é o diagnóstico? Bem, parece como... Como Jafar conseguiu parar o tempo em toda a cidade. É, mas eu ainda posso me mover. Você tem aqui Blade e Jafar não contava com isso. Ainda mesmo que Blade não segurará o feitiço para sempre. Ok, então eu preciso sair daqui. Mas eu não posso apenas deixar o Aladdin na cidade desse jeito. Vem, já estava na hora do Jafar usar o pequeno presente dele. É... Na hora de alguma coisa de areia. Bom que ele acertou as coisas. Então eu não tenho que manter a minha vida como os outros macacos. Agora é a minha vez de reinar no ninho. E olá... O que eu... O que? Isso é o que eu penso que é? O que ele está segurando? É um pouco diferente, mas parece com a lâmpada que o Jafar tinha. Ei! É o que? Você não escutou o desconto dos três desejos? Jafar não me diria o que a lâmpada faz. Mas o que é que seja vai me fazer um babagaio feliz. Ah, grande. Sora, você tem que pegar a lâmpada de volta. Há um amigo dentro que pode te ajudar. Dentro? Bem, se você diz... Lembre, você não tem muito tempo. Você precisa achar a lâmpada antes que seja muito tarde. Ah, estou... Espero que eu não... É... Procure na cidade por Iago e consiga a lâmpada de volta antes que o tempo acabe. Derrote o inimigo ou quebre as caixas para descobrir o tempo... Ih, merda. Ah, está tudo bem. Ah, essa merda daquele file, ah, não deve estar aqui. Ah, essa merda daquele file. Ah, essa merda daquele file. Ah, essa merda daquele file. Mas lá está ele. Por favor, você tem que dar isso de volta. Ah, sinto muito. Eu não tinha ideia que era tão importante para você. Agora que eu sei... Ah, isso tá de sacanagem. Era só bater nele. Ah, o que tem no Iago agora? Espere aquele garoto. Por que o feitiço não afetou ele? Não importa. Com meus novos poderes, eu descobri um... Meio muito mais fácil de dividir o meu tempo. Vai. Seu tempo acabou, rato de rua. Ah, o que foi que o Jafar fez comigo? Sora, cuidado. Se o fantasma do Jafar tocar você, eles roubarão um pouco de tempo que resta. Ah, era só que faltava, cara. Tem que ir para ficar aí. Ah-há, ah-há. Ha! Ah-há! Ah-há! Ah. Ah-há! 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 Ah, vai na merda, cara. Ah, some? Dei a lampada de volta? É, que tal você dar um descanso? Parece que a gente não está planejando ser pego. Ah, para com isso. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Vai, Sora. Uau, uau, uau. Fica dando risadas com a mãe, desgraça. Ah, pede graça, Iago. Peguei. Ei, falar de insanidade, você é mais louco do que você... Se você acha que eu vou ficar aqui. Ah, até que enfim. Por que o Aladdin tinha isso? Isso é o que ele achou na caverna, é um pouco sujo. Uma cuspida, uma pulida... É, com problemas, Al. Oh, parece como tá umas coisas meio verdes aqui. É, espere, você não é o Al. É, o Aladdin não pode se mexer porque o Jafar parou o tempo e... Quem é você? O nome é Gênio. O último nome da lâmpada. Ei, como vai? Você tem negócios, cara? Você apenas faz um desejo. Problema resolvido. O direito, o certo, o serviço enquanto você espera. Você garantirá todos os meus desejos? Não, senhor. É, três por cliente enquanto durarem os estoques. É, há um limite. É, não pode esperar que outras pessoas cuidem de tudo. Hum, melhor eu contar esses desejos. Eu desejo. Vou dizer uma coisa. Eu desejo que o mundo tenha menos problemas. Você desejou, garoto? Eu... Bem, o que você acha? Uma cidade nova livre de fantasmas. Ah, eles se foram? Valeu. Então, que tal descongelar o Aladdin também? Ah... Bem, chama isso de grátis. E pense nisso. Pra fazer... É... Pra acertar com você... É... Eu vou rastrear o cara ruim. Que tal esse serviço? O cara ruim? Você quer dizer o Jafar? Ah... Agora estamos chegando a algum lugar. Vamos tentar isso de novo. Gênio, eu desejo que você me leve até o Jafar. Entendido, chefe? Se prepare, porque... É, parece que o... O tempo está fluindo normal aqui. Correto. O feitiço estava apenas na cidade. Bom, nada mais de correr emprestando o tempo. Jafar. Ok. Como você chegou aqui? Ah, mas é claro. Então você seguiu a lâmpada real. E aquela arma, com certeza, também é pra ser ocupada. O que você fez com o Jasmine? Minha futura rainha está descansando. Do lado da porta. Porta? Que porta? Que porta? Você nunca descurará da mão. Você me dirá uma vez que eu estar perto de você. Haha, eu acho que não. Tristemente, eu devo roubar o coração de Jasmine. E você não interferirá novamente. Espírito da lâmpada, meu segundo desejo. Mantenha os peixes de me seguirem. O que você... Ei, a boca da caverna fechou. Apenas deve ser um complete. Mas, meu povo, está dando o tempo do nosso episódio aí. Começando a nossa aventura em Agrabah. É... Encontramos o Aladim, a Jasmine. O Bafo deu uma lâmpada falsa que era de desejo pro Jafar. E nós, libertão, conseguimos a lâmpada do real aí, do propagaio. Agora, estamos na frente da Caverna das Maravilhas. Só que um glitch que achou a boca ali do... Do leão. Então, no próximo episódio, vamos encontrar o mundo digital de Agrabah. É isso aí no próximo episódio. Então, até lá, tudo de bom e fui! Tchau, tchau!